Essa é a família de gatinhos que está completando seu primeiro mês de vida. Eles são muito fofos mas estão precisando de recursos para alimentação e saúde. Tudo o que você precisa fazer para apoiá-los é se inscrever no canal e dar like, não custa nada e pode ajudar muito. Agradeço a atenção de todos, aproveitem o vídeo. From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Sometimes I need to go, take a step back. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.